Deusinho ficou nervoso e praguejou contra seu tião, dizendo ser culpa dele, chamar as lisúvia para a cidade. Aquele velho me paga, só porque falta coragem nele, acaba melando o negócio dos outros. José ficou perplexo, então era verdade? Algo acontecia naquele povoado? Foi então que voltando pro local onde estavam hospedados, encontraram algumas meninas de malas prontas para irem embora. Arrumaram suas coisas e foram embora para outros povoados onde não teriam medo. Dona Mercedes fez o almoço para os que ficaram e José foi até a cozinha ver se conseguia entender o que estava acontecendo. Dona Mercedes perguntou José, o que aconteceu aqui essa madrugada? Dona Mercedes enxugou suas mãos num pano, puxou uma cadeira e indicou a outra onde José se sentou e ela falou. Há muitos anos, quando os primeiros garimpeiros chegaram nessa região, existia uma tribo. No começo, a relação foi pacífica, mas quando os garimpeiros descobriram que dentro dessa enorme pedra existia uma mina rica em ouro e pedras preciosas, o conflito começou. Essas pedras eram um local sagrado para os primeiros habitantes do local. Eles deixavam seus mortos em cima dela e esperavam que os animais carniceiros limpassem a carne dos ossos. Então recolhiam e jogavam dentro de um buraco natural que existe dentro da pedra. Era um local de adoração de uma entidade que vive nessas matas. Os garimpeiros chegaram e com picaretas começaram a quebrar a pedra e quanto mais quebravam, mais ouro encontravam, mais diamantes e mais esmeraldas. E os indígenas brigaram, lutaram e um dia foram vencidos e os corpos de ambos os lados foram deixados na pedra sagrada. Foi a primeira noite em que o vento aconteceu. A neblina veio da mata e no outro dia os corpos haviam sumido. 28 dias depois, na lua nova, o vento assobiou e trouxe com ele gritos, choro, murmúrios, uma neblina estranha e gelada. E as casas balançaram. As pessoas se assustaram e se juntaram na igreja, que na época ainda era uma capela. Mas ela foi a única que ficou em pé após a ventania passar. Todos os animais do povoado amanheceram mortos e despedaçados. Ninguém sabe o que são as coisas que os mataram. Se são de carne e osso ou são espíritos. Ou se são entidades dos indígenas. Não se sabe de nada. Quem os viu não sobreviveu para contar o que são. José encontrava-se entre o assombro e a descrença e perguntou o motivo das pessoas continuarem ali. E Dona Mercedes falou. Já ouviu falar da febre do ouro? É uma espécie de maldição que acomete os garimpeiros e quem convive com eles. O ouro traz fascínio, ambição e uma febre que nunca passa. Ficamos porque existe muito ouro nessa pedra, mas esse ouro é amaldiçoado, pois quanto mais as pessoas acham, mais presas a essa terra elas ficam e mais miseráveis também. Nesse momento, Dona Mercedes tirou de um pote de porcelana que estava no meio da mesa um baralho com figuras bonitas que José havia visto outras vezes com ciganos. Ela puxou três cartas e disse, está vendo, é a morte. Não é sempre que eles chegam. Não sabemos exatamente quando eles vêm, mas apesar de sumirem por meses e até anos, quando resolvem nos visitar novamente, trazem uma onda de dor e terror que pode durar muito tempo. Dona Mercedes se levantou, pegou um prato e serviu a José, então perguntou se ele ficaria ou iria embora. José não sabia e se aquilo fosse apenas coincidência. Ele era viciado em adrenalina e mistérios e por algum motivo ele estava ali e queria descobrir qual era esse motivo. Ele sorriu para Dona Mercedes e disse, vou ficar, só sairei daqui quando encontrar uma pedra que seja tão linda quanto seus olhos. Ele recebeu um sorriso entre triste e lisonjeado de Dona Mercedes e comeu a saborosa refeição. De tarde, resolveu sair com sua caixinha de música e bugigangas para atrair freguesia. O sol brilhava e não tinha uma única nuvem no céu, era o inverno chegando nas Minas Gerais, inverno seco e gélido. Ele gritava sobre elixires que curavam tudo, quando ouviu alguém gritar, protege de morrer na mão de mala sombra. Então, tirou uma garrafa e disse, essa promete coragem e força. Então, aos poucos, as pessoas foram se aproximando e em minutos, suas mãos estavam cheias de pepitas de ouro e gemas preciosas. José havia pego a febre do ouro. Uma semana se passou com muita tranquilidade e chegou o mês de maio, com mais frio, menos sol e mais ventanias. E foi numa noite escura, onde a lua não aparecia no céu, que eles voltaram. O vento começou a soprar, gritos, gemidos e choro eram ouvidos e a neblina sobrenatural cobriu a cidade. E todos se perguntavam, qual seria a próxima casa a ser atacada? Foi quando ouvimos um estrondo forte e gritos e pedidos de ajuda. O som foi próximo, um vizinho, talvez? Uma batida desesperada na porta. Dona Mercedes corre para abrir e entra um menino de uns nove anos. Os olhos negros arregalados estavam vermelhos e quase se podia ouvir e ver o coração dele batendo na caixa do peito. O pequeno nem conseguia falar. Ele tremia todos os músculos de seu corpo e se encolheu nos braços de Dona Mercedes. Meu filho, fale, você está bem? Perguntou a senhora com o menino no colo. Ele estava em choque. Nada falou até o amanhecer. Quando bateram na porta novamente, eram conhecidos, querendo saber se viram um menino. Sua família estava toda morta. Ele fora o único que escapou. Por dias, a criança não disse nada. Dormia com Dona Mercedes. Não ficava sozinho um único segundo. Acordava diversas vezes gritando. E assim os dias foram passando. Até que uma tempestade verdadeira caiu no vilarejo. E o menino resolveu falar. Conte, meu filho, abra seu coração. Disse Dona Mercedes. E o menino falou. Sinto saudades de minha mãe. Eu vi quando eles chegaram e pegaram meu pai. Eles vieram pelo telhado. Tiraram as telhas e pularam dentro da casa. Meu pai tentou nos defender. Ele era corajoso. Mas eles arrancaram sua cabeça. E minha mãe começou a gritar. Até que a mataram também. E eu pulei a janela e corri. Como eles são? Perguntou Delcinho. O menino engoliu a seco. Grossas lágrimas rolaram em seu rosto. E ele falou. Parecem fumaças. Mas que ficam de carne e osso quando querem. E eles têm olhos pretos. Sem branco nenhum. Pele acinzentada. Como couro podre. E dentes como de um gato. José não se conteve e perguntou. Eles usam armas? Não tio. Respondeu o menino. Eles usam as garras. O que é 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 o que